Olá, esse é o GPS Entrevista. Eu sou o Jorge Eduardo Antunes e trago para vocês os principais nomes na economia do Distrito Federal. Aquelas pessoas que fazem a diferença. E o nome de hoje você vê em todos os cantos de Brasília. Muitas vezes você vê ele na parada de ônibus, algumas vezes você vê ele dentro da própria loja, mas com certeza na sua casa tem algo da Casa da Moldura. Estou aqui do lado do Egino França, que vai falar para a gente sobre de tudo um pouco. Desde a história dele, a trajetória dele aqui em Brasília, mas principalmente já que a gente está aqui no Casa Cor, de como é ter uma moldura correta para a sua obra de arte, para a sua fotografia de arte, enfim, para aquela peça que você quer valorizar. Primeiramente, obrigado, Egino, por estar aqui com a gente. E já começar perguntando, para a gente fazer daqui a pouco uma rápida visita aqui na Casa Cor, a moldura para a obra de arte ou para a fotografia de arte. Eu tenho boa tarde, assim mais nada. Muito obrigado, a GPS. Muito obrigado a sua gentileza, seu carinho, Jorge, ao meu amigo Will e todos da GPS. E começando a te falar que eu tenho uma frase que resume bem isso tudo. A moldura é como a roupa para o quadro, certo? Então, você pode ter uma moldura simples como uma roupa simples para você ficar em casa, uma roupa mais ou menos para você ir no supermercado, para você ir numa melhor para o restaurante, até você chegar numa solenidade, num casamento. Então, a mesma coisa, essa escalada é muito presente. Isso também vai muito em função da disponibilidade de gastos para essa moldura. Às vezes, você vê quadros sem moldura. Para mim, é uma medida de economia, porque tecnicamente ela não é correta, na minha avaliação. E essa medida de economia, com o tempo, não prejudica o próprio quadro? Porque há vários inimigos para uma tela. no nosso caso aqui em Brasília, não há umidade, mas a própria secura também é um inimigo, não? Sim. E eu te, só fazendo minhas suas palavras, da secura, mas nós temos uma variação de umidade forte aqui em Brasília. Essa variação de umidade também contribui muito em desfavor da conservação do quadro. E um outro aspecto, não colocar moldura, porque o que que você tem por sobre o quadro no decorrer do ano? A poeira, o vento, a luz, a umidade. E a moldura, em muitos dos casos, protege a peça contra essas adversidades. Mas, por outro lado, você vai dizer, uma matela, ela não tem nem vidro para proteger, perfeitamente, porque ela tem propriedades na própria tinta que ela foi elaborada, que vai fazer com que ela conserve. Agora, a lateral do quadro, essa vai ganhar um colorido, porque normalmente se faz a continuação do quadro, um colorido diferente daquele que está na frente do quadro. Então, essa questão da economia é realmente claro. O próprio artista, ele, muitas vezes, é um baita artista, mas, financeiramente falando, ele prioriza outras coisas. Ele diz, não, não precisa não, deixa assim que fica moderno. Eu discordo plenamente, não porque sobreviu disso, mas se você for nos bons museus do mundo, que é, por excelência, quem reconhece a arte, 90% das peças tem moldura. Sim, é difícil ver um quadro, não digo difícil, mas é mais raro ver um quadro de grande qualidade sem moldura, sem algum tipo de proteção. Atrás da gente tem um quadro, inclusive, com uma moldura. Vamos começar um tour aqui, vamos começar falando, essa moldura, Regina, é uma moldura adequada para o tipo de tela? Me permita virar de costas aqui, para entender. Na verdade, ela, de certa forma, ela está bem colocada. Eu, euzinho aqui, acho que ela está um pouco mais escura do que o que deveria ser. A peça é correta, mas a tonalidade... A tonalidade eu faria mais clara um pouco. Para que, na visão periférica, que é uma coisa muito importante da gente entender, que é aquela visão que você está olhando para cá, mas eu estou vendo aqui e aqui. Então, nessa visão periférica, a moldura não pode aparecer mais do que o quadro. É o primeiro sintoma do erro da colocação ou não da moldura. Assim como na arquitetura tem todos os preceitos a serem seguidos, é a gente, no ramo do emolduramento de quadros, de peças, de obras, a gente também tem um rito a seguir. Um deles, e o que eu acho principal, é você achar bom. Quem vai ficar olhando para o quadro é você, não sou eu. Então, lá na Casa da Moldura, eu falo isso em todas as letras para todo mundo que pensa em iniciar. Você está aqui para resolver o problema. O primeiro deles é o gosto do cliente, certo? Depois você coloca à disposição dele as informações que nós entendemos corretas, mas a decisão final é dele. Então, a moldura tem que cumprir o papel de fazer a peça que está sendo emoldurada realçar e não o contrário. Ela se impor pela cor sobre o conjunto da visão que eu estou tendo do quadro com a moldura junta. Eu queria te mostrar uns quadros que estão aqui no espaço contigo ao espaço aqui do GPS. Você topa dar uma chegadinha ali comigo? Vamos lá. Nós vamos ali e já já vocês vão ver o que o Regino vai opinar sobre algumas das telas e obras que estão no espaço aqui do lado e o casamento delas com a moldura. Regino, essa moldura moderna, agressiva, como é que a gente pode classificar ela? Tomando por base, a peça que está sendo emoldurada, a moldura está perfeitamente adequada. Por quê? Ela é lisa, reta, ela é chanfrada, podia não ser, mas é chanfrada, isso é um toque a mais, é uma caixa falsa que a gente chama. Foi usado um passepartum PH neutro. E como é que eu sei que ele é PH neutro? O corte dele aqui dentro, essa faixinha é branca, ela é branca. Se ela não fosse cor de papel jornal, ela não seria um papel PH neutro. Usou-se um vidro comum de dois milímetros, está certo? Então, a largura do passepartum para a proporção da gravura, no meu entendimento, está perfeitamente correta. Correto. Perfeitamente correta. Agora, eu não gosto de quadros sem moldura, né? Presumo que o dono da casa da moldura também não gosta do quadro sem moldura. Isso causa desgaste do quadro com o tempo, não é isso? A primeira coisa é essa. O quadro, qual é a sujeira que o quadro tem? É a poeira que tem no ambiente, não é? Então, a moldura protege e parte, pelo menos, a lateral, que você veja que ela é branca. Então, ela é mais suscetível à poeira, à visualização da poeira. Então, esse é um dos motivos. E, segundo, a moldura é como a roupa para o quadro. Um quadro sem moldura é um quadro nu. A ideia da minha avaliação, me perdoem os que pensam diferente, um quadro sem moldura, ele desmerece o conjunto da obra. Isso foi muito em conta do que pensavam os pintores antigos, né? Porque todos eles já pensavam, concebiam as obras de arte, sabendo que elas um dia não serem molduradas. E, de fato, embora seja um quadro muito bonito, esse aqui, sempre dá a sensação de vazio, né? A nudez. Até porque, veja, não, esse é um quadro abstrato, é moderno, isso está leve, está light, está... Sei lá o nome que normalmente costuma mudar. Ele, a moldura, ela vai combinar com cada quadro, uma cor que faça com que a peça que está sendo moldurada apareça e não a moldura. O erro está aí. Porque, às vezes, se faz tão mal uma moldura que a moldura apaga o quadro, está certo? E, num caso como esse aqui, na minha opinião, seria uma moldura de uma tonalidade clara, tipo canaleta. Por quê? Porque esse claro ainda assim é mais claro do que as cores de base do quadro. Então, faz com que as cores do quadro apareçam e não a gente tenha uma emenda com a parede. Na minha avaliação, é isso. Molduras assim, de madeira, como passo para tu, nessa medida, também estão de acordo? Afinal de contas, é um volpe. É. Deixa eu fazer algumas observações. Lembra que eu falei aqui a moldura clara, que faz com que as cores apareçam? Está aqui o exemplo claro. A moldura clara, amadeirada, está certo? Fazendo composição com uma peça colorida, de cores secundárias, mais cores fortes ao mesmo tempo, né? E esse passo para tu, em alto relevo, faz com que a gravura seja mais bem vista. Você vê que ele não encosta na gravura. Poderia até encostar, porque ele também é um PH neutro. O pecado nessa moldura aqui é esse encaixe aqui. Você está vendo a sobra que está dando aqui? Sim. Que é fora de esquadro. E aqui também, ó. Então, a máquina que cortou aqui não está 100%. Seguramente não foi feita na casa da moldura. É isso que é importante saber. Aonde você vai fazer uma moldura correta no seu quadro. Então, já sabe. O higieno está em todas as paradas de sucesso e de ônibus. Você vai na casa da moldura que você vai encontrar soluções. Vamos voltar para a entrevista agora. Então, voltando, a gente teve essa aula aí de como a moldura tem de casar com o quadro. Como é mais aconselhável proteger o seu quadro. E como é para a duração, para essa obra de arte ou obra fotográfica continuar dentro da sua família com qualidade. Quanto mais cuidado você tiver com ela, melhor. No entanto, higieno, a gente vê que muita gente tem grandes obras nas paredes de casa e não tem essa preocupação. Que conselho você dá para alguém que está começando agora no mundo da arte, seja por meio da arte fotográfica dentro de casa, por painéis fotográficos, seja por meio das telas, está começando a entrar dentro do mercado pictográfico e do mercado pictórico. O que você aconselharia para quem está comprando um quadro agora e quer valorizar o seu patrimônio? Muito bem. Isso é uma pergunta complexa e difícil de responder sob o aspecto de agradar a todos. Por quê? Vamos aqui entender uma coisa. Decoração nem ciência é. Quanto mais exata. Então não existe, como na matemática, como uma regra absolutamente retilínea, engessada, se não for aquilo não é. Existem pensamentos, existem correntes, existem pessoas que influenciam através de revistas, através da própria mídia, através dos seus projetos. Como ele é muito famoso, ele diz, olha, fulano faz assim, então supõe-se que seja certo. A tendência agora é isso. Essa questão da tendência nada mais é do que o mercado interferindo no desenvolver da atividade. Provavelmente você entra no Lula e você entra ando saindo, você vê as mesmas molduras. Está certo? Então, inclusive, estive lá agora visitando a Feira Mundial de Decoração lá em Milão, a Mobley, e obviamente não podia deixar de dar uma passada em Paris e dar uma olhada lá no Nouvelle para beber a água limpa das coisas. E por isso eu digo que a decoração tem que estar identificada com o seu eu. A decoração tem que falar do seu passado, a decoração tem que falar da sua formação, tem que falar da forma como você vê as coisas, da forma como você se adequa a esse ambiente e não uma coisa impositiva, porque isto é moderno, isto é tendência. Eu costumo, com toda franqueza, me permitam pessoas que dizem, olha, eu estou recebendo o meu apartamento, mas eu não me sinto em casa. Eu estou recebendo a minha casa, mas eu não me sinto em casa, eu vou ter que mudar tudo. Está certo? Por quê? Porque num dado momento alguém foi lá e fez... Um projeto arquitetônico e tal e tal. E os bons arquitetos sabem que o bom projeto começa, eu não sou arquiteto, mas não sou burro. Então os bons projetos começam com o briefing do... Para quem eu estou mandando esse projeto? Entender se a pessoa é um ascendente socioeconômico, se a pessoa já vem de um berço privilegiado, se a pessoa... Sabe, então você vai fazendo toda essa miscelânea, todo esse conjunto de informações inteiramente abstratas, está certo? Para chegar ao concreto de uma peça. Não é que eu não possa usar o moderno, não é que eu não possa usar materiais distintos. Em absoluto, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a decoração vai falar a linguagem da pessoa que está trabalhando naquele local, está morando naquele local, está certo? Então a preocupação maior nossa na Casa da Moldura nesse momento é tentar extrair do cliente o que efetivamente ele está buscando, que tipo de agradabilidade ele quer ver, que visual ele quer ver. E isso aí nada mais é do que a conjugação das coisas no ambiente. Então a moldura, quando nós éramos crianças, ela já compreendava muito. Faz tempo, faz tempo. Oh, rapaz. Mas quando a gente era criança, a moldura... A moldura combinava com a mesa, que era de mogno ou cerejeira. Exatamente. Que combinava com o rodapé, que combinava com a porta, que combinava... Então quando você entrava, era aquela monotonia. Tudo monocromático. É tudo monocromático. Hoje não. Hoje você tem uma peça valorizando a outra. Não necessariamente as duas precisam estarem intrinsecamente ligadas sobre a mesma forma, sobre o mesmo conceito, sobre o mesmo estilo. Está certo? Então isso para mim é a decoração. É trazer a satisfação, trazer a alegria para aquela pessoa naquele local. Então hoje, para a pessoa que está adquirindo a obra, ela tem que comprar a obra que ela se identifique. Que ela sinta prazer em olhar e não que alguém chegue a dizer, não, isso aqui tem que ser isso aqui. Aqui tem que ser isso aqui. Isso eu sou terminantemente contra. Porque esse engessamento do meu pensamento, do meu bem-estar, transferindo isso para o cliente, é absolutamente inegociável. Pois é, a gente teve a oportunidade, inclusive, no passeio que a gente fez há pouco aqui pelo ambiente contigo aqui do espaço do GPS aqui na Casa Cor, observar uma obra, uma reprodução inclusive muito bonita das bandeiras de Volpe e fazer essa análise onde o Higino apontou o que estava certo, como é que era o casamento de Moldura, Passo Patu. E é isso que você que está em casa pensando, que está em casa assistindo a gente e tirando conclusões, precisa ter em mente. A dica dele é muito preciosa. E é mais preciosa ainda porque ela nasce de 34 anos de experiência. Você chegou em Brasília em 74 e a Casa da Moldura só nasceu em 1989, não foi isso? Não, você está bem informado, você estudou de... Eu leio o GPS, o GPS tem essas dicas, tem matérias ótimas. Inclusive o Higino já foi perfilado pelo GPS, por isso que a gente achou muito conveniente trazê-lo aqui por causa da cor. O Higino é cearense, é um cearense que como todo o povo cearense lutou muito e luta muito para engrandecer esse país, que deu os costados no Rio, na Guanabara, na verdade, não era nem no Rio, e veio parar aqui e desde 89 vem construindo uma decoração muito mais adequada para a casa da gente. Como é que nasceu a ideia da Casa da Moldura lá em 89? Olha só, primeiro eu tinha um cunhado, que hoje não está mais entre a gente, que nós tínhamos uma relação muito boa e ele tinha uma vidraçaria. E antigamente o mercado de molduras, você que não conhece, era feito exclusivamente por vidraçarias que tinham na moldura um complemento de renda. Então eles não eram, vamos dizer assim, focados 100% na moldura, e sim era uma vidraçaria que trabalhava com moldura. Então nós identificamos nas nossas conversas, em fim de noite, aquela coisa, o que fazer. Eu sempre tive essa coisa do empreender. Ele disse, olha, em Brasília não tem uma loja especializada em molduras. Aí lá em 88, ele se propôs aí comigo conhecer o polo produtor de molduras do Brasil, que fica em Braço do Norte, Santa Catarina. Uma currutelinha desse tamanho, perto de tubarão, tá? E que se você pegar um compasso e rodar 50 quilômetros ao redor de Braço do Norte, você vai encontrar 99,9% da produção de molduras do Brasil. Até hoje? Até hoje. E mais ou menos de 9% a 11% da moldura do mundo sai de lá. Nós exportamos muito. Então, como virou um polo agregador de fabricantes de moldura, também passará a ter os fabricantes de máquinas, os vendedores de insumos, de equipamentos, voltados para esse setor. Então, em 88, nós fomos os primeiros de Brasília a visitar uma fábrica de moldura. Porque até então, via aquele cara com aquela malona grande, cheio de toquinho e um bloco, e anotava pelo código. Tirava o pedido. Tirava o pedido, mandava para o fax. Olha só, hein? Antes do fax, era pelo correão, né? É. Aí mandava no fax, o cara recebia lá, aí ia preparar aquele pedido e vinha para cá. Ou seja, coisa de um mês. Frouxo nesse vai e vem. E nós fomos lá. Então, fomos pegos assim, numa surpresa muito grande, que a gente jamais imaginava que ia encontrar uma fábrica de moldura com 600 funcionários, 10 mil metros quadrados de área construída. Então, é um dado que a gente não mesura entrando numa loja de molduras. E, com isso, nós tomamos conhecimento das tais tendências do mercado, das novidades que estavam sendo colocadas, não só em molduras, mas como nas máquinas, que evoluíam a cada vez mais o processo do corte, retilíneo e uniforme para a conexão das pontas das molduras. E daí a gente passou a conhecer o Passo Partu, que antes só era de madeira, o de papel. Aí foi um processo de evolução ao longo dos anos, até hoje, fazendo com que a Casa da Moldura seja uma vanguarda, até hoje, no lançamento de produtos identificados com esse mundo, que envolve o emolduramento de quadros e peças a serem... para compor decoração. Então, veja bem, hoje a gente tem o vidro que filtra o raio UV, porque aonde tem a luminosidade natural... Tem um dano natural na obra. Tem o raio UV. E isso trabalha exatamente nas cores. Isso é muito presente. Se você pegar um quadro com uma foto antiga e moldurada, e você tirar a moldura, a borda da foto, ela está bem viva a cor, e o meio está carcomido. Isso é a ação do raio ultravioleta em cima da peça. Então, esse vidro cumpre esse papel. Um outro detalhe que nós trouxemos já lá atrás, que é o passepartum de papel pH neutro. Por que pH neutro? Porque, quando ele não é, a colônia de fungos domina, e isso vai trabalhando, fazendo com que o papel, a foto, começa a aparecer aquelas manchinhas que parecem ferrugem. É, a gente fez muito isso em fotos muito antigas, de tempos, por exemplo, dos anos 40, 50, que não tinha esse tipo de... São as tais colônias de fungos. Que ela pode vir do fundo, que antes era de Duratex. O que é Duratex, Eucatex? É pó de madeira pressada de alta pressão. Aí vira uma placa. Está certo? Aquilo ali é extremamente ácido. Hoje a gente tem a placa de foã, que é mais ou menos de 5 centímetros a mais usada, que nada mais é do que como se fosse um isopor, com um papel rígido na frente e um papel rígido atrás. Então vira aquela placa. E é isso que a gente usa hoje atrás dos quadros. Para exatamente aquilo que eu falei antes, da variação de umidade e de temperatura da parede, que a gente pensa que não tem, e tem ao longo do ano, não passar para a foto, não passar para o papel da gravura. Não passar para o quadro. Não passar para lugar nenhum. Isso faz um filtro, né? Faz o isolamento. Aí se você usa um passepartout, que normalmente é de alto relevo, meio centímetro, quatro milímetros, por aí, ele não deixa o vidro encostar no papel, fazendo com que a peça tenha um nível de respiro. Ou seja, não fica ali perdendo. Não gruda. Grudada, né? Não tem algumas fotos que a gente pega que o vidro fica como se estivesse molhado, não é? O sentimento. E nada mais é do que exatamente a fixação no vidro. Então, nós temos o fundo que protege da variação da umidade e temperatura. Nós temos a foto em si. Nós temos o passepartout, o alto relevo. E temos o vidro que filtra o raio UV. Então, esse é um processo de conservação. Então, some-se a isso o fato de que eu vou usar uma fita também pH neutro para fixar essa foto, essa gravura no passepartout. Porque não adianta nada eu fazer isso tudo e botar um durex. Porque ele vai envelhecer, vai amarelar. Exatamente. Entendeu? Então, hoje, a Casa da Moldura é uma referência nacional, me permita, a modéstia, por conta de absorver essas coisas com mais rapidez do mercado mundial. Por eu frequentar essas feiras internacionais, nacionais, por conversar muito com gente que está mais avançada do que o Brasil nesse processo de conservação. Isso acabou também trazendo com que os artistas começassem... Os artistas, onde a gente fala aí, a gente tem que fazer sempre essa travessão e abrir uma outra oração. O fotógrafo hoje é um grande artista. Hoje, há muitos fotógrafos que fazem obras de arte, como, por exemplo, o Celso Júnior e outros, que são, inclusive aqui da cidade, que já preparam para entregar a própria obra de arte, dele, a obra de arte fotográfica, com moldura. Eles, agora, já são não só clientes, mas eles se aconselham muito com a Casa da Moldura. Sim, sim. Eu, além do Celso Júnior, que eu admiro muito o trabalho, tem um Klaus, por exemplo, que é um outro que tem uma preocupação... E vários outros. Eu não vou começar a citar, senão eu vou ter problema. O pessoal, se está, é problema. Mas a conservação está diretamente relacionada aos produtos que você usa para isso. Hoje, por exemplo, você tem a impressão numa lona, se for o caso, numa lona de algodão, numa lona que tem um fio longo, que tem uma proteção para receber a tinta. E a tinta não é um aecos, não é uma solvente. É uma tinta mineral. O que quer dizer mineral? Que vem de minério. Se ela vem de minério, ela não se acaba nunca. Então, ela dura décadas. Dizem séculos, mas eu não tenho como comprovar porque... É, a gente ainda não enxergamos lá. Nós não chegamos lá. Mas eu digo décadas e ela não perde a cor. Ela não perde a luminosidade. Ela não perde o vigor de quando ela era nova. Ela se mantém do mesmo jeito. Então, hoje, você tem a impressão fine art, que tanto pode ser no papel como pode ser no canvas, que é esse tecido aqui, como você pode ter também na conjugação dos outros insumos para produzir um quadro bem conservado. Agora, vamos, para encerrar, que a gente está chegando no final da entrevista, conversar com o Engino é uma aula. Isso aqui não está sendo entrevista. Isso aqui está sendo uma aula de arte para todos nós. Mas também temos que dar uma pincelada, para falar em arte, de economia. Ter sido o primeiro a chegar com uma vontade de estudar e conhecer o seu mercado, no caso, o mercado das molduras, foi um diferencial para que 34 anos depois você seja a referência. Quem está em casa pensando moldura, casa da moldura já vem logo na cabeça. Que conselho um empresário com 34 anos de tanto sucesso como você dá a empresário de quaisquer ramos que queiram começar a empreender ou estejam empreendendo hoje sobre necessidade de preparo que ele precisa ter para encarar o mercado? Você me dá a chance de fazer uma coisa que eu acho da maior importância para um Brasil tão empreendedor como é o nosso país. Você primeiro tem que não é saber fazer a comida, você tem que primeiro saber fazer a empresa girar, crescer e desenvolver. Então o Sebrae tem cursos aí à vontade, o Empretec é um deles, que dá uma pincelada geral do que é empreender, o que eu preciso ter um contador, saber o que é imposto, saber como calcular preço, saber como, enfim, gerir todo esse processo. Então a primeira coisa é entender a empresa que você está criando. e segundo, começar a separar o seu bolso do bolso da empresa. Não é o mesmo caixa, né? Não é o mesmo caixa. O caixa da empresa é da empresa, o seu é o seu. Isso são princípios mínimos. E conhecer o mercado, acompanhar, você não pode ser aquele copo cheio. Você tem que estar sempre aberto às... Ah, mas eu fazer... Meu pai fazia isso assim há tantos anos. Meu amigo, a evolução humana é assim que acontece. Senão nós ainda estaríamos nas cavernas. Então a evolução é contínua. Ela não acaba nunca. Até hoje eu tenho novidades do mercado. Eu, por exemplo, agora acabei de importar uma bobina enorme de um autoadesivo duplo. Você, por exemplo, coloca no fundo de foão o adesivo, destaca, coloca lá, aí tira o outro lado e bota a foto ali e vai para a calanda, que é aquele rolo que recebe a peça ali. Para que você tenha uma cola antiácido, livre de ácido, que é completamente diferente do normal de você pegar até um spray comum aí e botar a foto em cima. Então, diariamente, a gente está tendo acesso pela internet, pelas exposições, feiras, visitas, de materiais de excelência que fazem com que você seja um bom profissional. O que é um bom profissional? É aquele que é referência naquilo que você faz. Você pode ser uma carrocinha de cachorro-quente, mas quando eu pensar em carrocinha de cachorro-quente, eu vou me lembrar de você. E quando você pensar em moldura, vai lembrar do Higino França e da Casa da Moldura. Higino, muito obrigado por estar aqui com a gente no Casa Cor, por ter passeado pelos ambientes, por ter opinado sobre as obras de arte e também por ter dado essas pinceladas importantes para você que quer empreender. E lembre-se disso, o caixa da empresa não é o seu bolso. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade e estou aberto na Casa da Moldura à disposição de todos vocês. e aí Obrigado.